Pronto, meu amor. Vamos passar pra pegar a mala na sua casa e vamos esquecer de tudo. Ai, eu tô nervosa, Mariano. É a primeira noite que vamos passar juntos. Bom, na verdade, a primeira noite é sem ser um plantão. Ele é o Dr. Sanches. Sabe de uma coisa? Eu me sinto como se fosse... Dr. Mariano Sanches Soares? Sim, sou eu. Nós somos da polícia. Eu peço que nos acompanhe. Temos uma ordem de prisão contra o senhor. Por isso está preso. Não, isso deve ser um erro. O senhor é o suposto responsável pelo homicídio doloso de Rodolfo Mendes, conhecido como Nico. Do que estão falando, meu amor? Eu não sei. O Nico está morto. Não me diga que não sabia. Não, é claro que não. Isso é um grande erro. Isso você vai falar com as autoridades. Por enquanto está preso. Não, não, não. Vocês não podem fazer isso. Não, não. Eu sou inocente. O delinquente é ele. Se resistir, vai ser pior. Calma, tudo bem. Eu já entendi. Vou com vocês por vontade própria. Eu só queria me explicar. Não, não, não. Eu vou avisar o meu pai. Ele pode... Não, 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 Aurora. Não fala com ele. Eu vou com eles para a delegacia e tudo vai se esclarecer. Mas, Mariano... Não, por favor. É melhor avisar ao seu advogado. Com certeza eu vou avisar porque essa acusação é falsa. Meu amor, calma. Vamos. Vamos! Como assim o advogado está viajando? Eu preciso falar com ele urgentemente. Esquece. Obrigada. Aurora, eu já vou. Eu falei com o Hernan e ele disse que a esperança está muito mais animada e não sabe como eu fico feliz porque... O que foi, meu amor? Ai, a polícia levou o Mariano para a delegacia. Ele está sendo acusado de matar o Nico. Eu não estou entendendo, Joana. Que barbaridade. Mas eles estão loucos. O Mariano seria incapaz. Eu sei. Mas o advogado do meu pai está viajando e eu não tenho cabeça para pensar em nada. Ai, meu Deus. Só um minutinho, Joana. Com licença. É, sim. Magda, eu preciso de ajuda. Eu preciso dos plantões do Mariano Sanchez, por favor. Tá bom. O que foi? O Mariano para a delegacia. Por favor, investiguem direito. Eu já disse que bati nele, mas não o batei. O que mais querem saber? Façam essa investigação direito. Eu sinto muito, mas enquanto a investigação não terminar, você é o principal suspeito. É culpado até que prove sua inocência. E só aí vai poder sair daqui. Vem pra perto da grade. Vem pra perto. Vira de costas. Eu vou tirar as algemas.